Música Projeto básico de execução de serviços técnicos especializados. Aqui ele dá um descritivo, fala como que ele vai contratar, está vendo? Veja, olha o terminho emergencial aqui no item 4. Obrigada, viu Marlon? A contratação tem como finalidade o reparo emergencial da cobertura em telha, capa canal da edificação histórica do Museu Casa Lacerda. Bem este, tombado em nível federal, localizado na Lapa. Dizem que o acervo histórico da Lapa é maravilhoso, pessoal. Aqui a descrição dos serviços e depois uma riqueza muito grande em relação à foto. Achei bem bacaninha, vejam, tem transparência, sabe? Vamos achar as fotos aqui, ou será que a foto está em outro arquivo? Acho que está na justificativa de contratação e aqui é o projeto básico. Espera aí. Legal, muito bom. Isso é ótimo. Exatamente, perfeito. Nossa, ajuda muito na prestação de contas. Aqui, está vendo? Está na justificativa da contratação as fotos. E tem várias e várias e várias fotos. Tá bom, pessoal? Então, me digam vocês, é bom ou não é? Claro que é bom. Né? Claro que é bom. Exato. É verdade. É verdade. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conversar com o primeiro pregoeiro do Brasil. Ele conta que quando ele começou, o pessoal falava assim, eu vou pedir minha aposentadoria segunda-feira, eu não vou fazer isso. Eu não vou trabalhar com isso. Depois, eles começaram a usar o pregão e viram o tanto que era bom. Então, é isso. O novo causa estranhamento. Mas depois, a gente vai ver as benesses do novo, por assim dizer. E uma dica para vocês. Na verdade, nunca percam o senso crítico. A possibilidade de olhar e falar assim, como que eu posso melhorar isso? A análise em relação a desempenho. Na segunda-feira, eu fiz a minha crítica com relação ao pregão eletrônico. Ah, Fernanda, se é contrário ao pregão eletrônico, óbvio que não. A gente tem que reconhecer a importância do pregão eletrônico. Mas tem situação, autêntica situação, em que a forma presencial vai ganhar lugar. Tem situação, autêntica situação, em que a gente tem que revisar como que a gente faz o pregão eletrônico. Eu acho o pregão eletrônico de diversos itens um contrasenso. Por quê? Porque você vai levar muito tempo para conseguir encerrar a sua licitação. É como se você ligasse várias licitações e aí você vai ter várias fases de habilitação, várias fases recursais e aí você não vai conseguir terminar seu pregão no tempo razoável. E aí o que é questionado? A celeridade da forma presencial. Não é verdade? Bom, então vamos ver aqui. Já vimos os documentos. Perfeito. As funcionalidades exigidas. Isso aqui, a gente também viu aqui, né? Já. Acesso ao cadastro. Ah, tá. Tá aqui. Tá mais pra frente. Vejam, né? É o parágrafo terceiro do 174. Entre outras funcionalidades, ele vai oferecer o sistema de registro cadastral unificado, o painel para consulta de presta, a gente estava vendo isso. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, sistema eletrônico para realização de sessão pública, vai ser feito através dele, acesso de cadastro de empresas punidas, acesso ao sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução de contrato. Isso é muito bacana do ponto de vista da resposta ao cidadão. Olha só. Comunicação. Então a pessoa vai poder mandar mensagem. Olha, sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato que possibilite envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. Maravilha, pessoal. Acesso ao sistema informatizado e acompanhamento de obras. As obras, a 1433, traz uma série de exigências em relação às obras. Então as pessoas vão poder ver o que está acontecendo em relação à obra. Comunicação entre a população e representantes da administração. e do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma do regulamento. Então o fiscal vai poder comunicar com a população. A população quer mandar uma mensagem, quer contar uma coisa que está acontecendo. De repente aconteceu um roubo na obra. Olha só como é legal. Até a relação entre contratante e contratado pode ficar melhor. Às vezes o contratado sofre uma determinada intempéria ali, atrasa na execução da obra e a administração está ali desconfiada. Mas, coincidentemente, alguém denunciou. Olha, alguém parou, levou não sei quantos itens da obra tal, na noite tal. No dia seguinte, o contratado chegou noticiando uma dificuldade e disse que vai precisar de atrasar o cronograma da obra. Se você não tivesse informação paralela, se você não tivesse, talvez você ficasse numa postura mais reticente em relação a aceitar aquela informação. Então vejam, o portal nacional vai facilitar até a aferição de informações e pode melhorar o canal de comunicação entre contratado e contratante. O que mais? Divulgação na forma de regulamento do relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Esse final é excelente, pessoal. Por quê? Vejam, a lei fala que você vai dar o relatório final daquilo que você deveria ter feito, que você contratou e tudo. Maravilha. Então, o cidadão que quiser, ele vai ver ali o relatório final. Mas exige uma análise de desempenho, que é aquilo que a gente vem conversando. Eficácia, o princípio da eficácia, que está lá no artigo 5º. Como que eu posso melhorar essa contratação? Essa reflexão que eu fiz em relação ao pregão eletrônico, ela agora deve ser feita em relação a tudo. Ah, eu fiz essa licitação assim, dessa maneira, eu contratei isso, eu contratei aquilo. Quais foram os problemas que eu tive? Como que eu posso evitar esses problemas de agora para frente? Então, assim, os órgãos encarregados das compras públicas, vão precisar aprender e registrar a aprendizagem através do Portal Nacional de Compras Públicas. Ao registrar a aprendizagem, qual que é a vantagem disso? A instituição cresce e não mais aquela pessoa que trabalha com a licitação pública. Uma das grandes críticas que a gente encontra, por exemplo, é a situação de, olha, Joaquim tirou férias, eu não vou poder fazer isso agora, só no dia que ele voltar, porque só ele sabe fazer. Como eu tenho pouco pessoal para trabalhar, o Joaquim saiu e você vai esperar o retorno dele. Certo? Então, vejam, a organização não aprendeu. Outra crítica nesse sentido, mudou o gestor, não tem nada de informação aqui. As pessoas eram cargo em comissão e a gente realmente está perdido sem saber o que tem de contrato em vigor, o que a gente vai poder contratar, o que tem de contrato para extinguir. Então, a gente está gastando um tempo para aprender isso aqui. Não foi feita nem aquela gestão de transição. Pessoal, esse é o tipo de coisa que vai ter que ir caindo. Então, vejam, às vezes você tem uma situação em que você tem uma oposição que pode entrar na eleição no ano que vem. Se essa pessoa acompanha o Portal Nacional de Contratação Pública, dificilmente ela vai encontrar dificuldades em relação aos contratos, porque ela tem condição, ela própria, com as informações que estão lá, de dar o panorama das contratações no município. Olha que bacana. Saiu do monopólio, e informação é poder, saiu do monopólio de quem está lá na gestão. Isso vai dar trabalho, vai. Mas no instante em que você estiver funcionando regularmente, vai ser maravilhoso. Isso aqui, pessoal. Cadastro de empresas inidôneas e cadastro de empresas punidas. É outra coisa também de suma importância. Por quê? Para vocês que são municípios. Às vezes vocês não sabem. Vocês contam com quem para contar essas coisas para vocês? Com os próprios concorrentes. Não é verdade? É o concorrente que chega e fala, ei, mas você foi punido no órgão tal. Então, aí o agente de contratação ou pregoeiro tem que resolver. Mas na consulta ao cadastro, você consegue minimizar isso aí. Outro local em que você consegue minimizar esse problema, na consulta ao SICAF. A consulta ao SICAF, se você vai lá nas sanções e encontra o registro das sanções, você também vai poder tomar as suas decisões. Então, quem faz o uso do Comprasnet vai ter essas informações lá. Está aí mais um benefício. Aliás, quando eu trabalho pregão, eu costumo comentar com o pessoal que a penalidade que não existe na legislação e que é a mais eficaz em relação ao fornecedor é o registro da sanção no SICAF. Então, aquela empresa que recebeu, por exemplo, um impedimento de licitar, porque tem aquela discussão, o impedimento ou a suspensão, porque são termos diferentes entre 8666 e 10520, mas que no fim das contas se traduzem em efeitos muito similares, eles são só para aquele órgão que aplicou a penalidade ou eles se estendem para toda a administração pública? Essa é uma discussão teórica bem grande. O fato é que tem gente que aceita a administração como administração pública, que é o termo que está no 87, inciso 3, e tem gente que fala que não, a administração é a administração e aceita. Mas chegou um licitante novo, o contrato é importante para você e você quer saber o que está acontecendo. Se está lá no SICAF, você tem condição até às vezes de ligar para o órgão e perguntar como ele se comportou lá. E aí você toma a sua decisão. Isso vai te isentar de possível ação judicial? Não. Quem estiver insatisfeito, seja esse licitante que foi afastado, seja o concorrente dele, se ele não for afastado, vai poder ingressar com a ação. Mas isso aí é outra história, aí você defende. Mas você tem mais segurança na sua informação. Para o fornecedor, aquele fornecedor que tem a sanção registrada no SICAF, ele está encrencado, ele tem dificuldade de receber de outros fornecedores. Para ele, ele quer se livrar daquele registro o quanto antes. É muito interessante. Vocês não fazem ideia da dor de cabeça que o impedimento registrado no SICAF traz para o fornecedor. Agora tem o TCE, exatamente, que registra lá, registra nos seis meses. É bem complicado. Bem complicadinho. Então é isso. Agora, com as informações aí na internet disponíveis, a coisa vai ficar mais fácil, eu diria, para atuar na administração pública e também para quem quer saber o que está acontecendo. Bom, isso aqui a gente já viu. As funcionalidades que a 14133 exigem, isso aqui a gente já viu, acabou de ver. E aí o sistema tem a oportunidade para você lançar, o espaço para você lançar essas coisas. Eu falei do dado aberto. Da onde que vem isso? Do 174, parágrafo 4. Olha, o Portal Nacional de Contratações Públicas adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na 12.527. Não é poderá adotar e não é poderá observar. É adotará e observará. É cogente, é obrigatório. Então, os dados são abertos. E ele deve observar as exigências da Lei de Acesso à Informação. A 12.527 é a Lei de Acesso à Informação.